MÚSICA 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 Aí vai um abraço pro meu amigo Juliano Estrela Que é o compositor dessa música E essa versão é do Aviões do Forró MÚSICA 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 Fala galera Galera, sejam bem-vindos ao canal do Gênio Santos É aqui onde você encontra informação com um pouquinho de diversão Moçado, no vídeo de hoje nós vamos fazer um vlog No trabalho, eu tenho que terminar um trabalho Hoje E vou começar outro Então vai ser um dia bem corrido Como todo mundo, a maioria da galera que me acompanha Sabe que já tem um tempo, já que eu não pego trabalhos e tal Eu tava fazendo mais os trabalhos dentro da loja E agora eu tô fazendo, comecei a pegar meus trabalhos fora de novo E, cara, meu corpo tá arrebentado Porque eu tô trabalhando sozinho Então eu que tô fazendo tudo, eu tenho que fazer o corte Vou lá fora, faço corte, pego cerâmica Vou e volto, vou e volto, vou e volto, fico fazendo tudo Nossa, o meu corpo tá arrebentado Eu tô chegando em casa, não tô aguentando fazer nada Não tô aguentando fazer nada Ontem eu não consegui nem preparar um ranguinho pra eu Não consegui, meu amigo Não consegui nem preparar um rango pra eu comer Tão cansado que eu ando O corpo e tal Aí esse ano agora eu vou voltar a pegar meus trabalhos de novo E fazer meus trabalhos, entendeu Eu tava até comentando numa live Que tem muita gente no Brasil Essa live que eu tava comentando É porque eu tô fazendo muita live, pessoal No Instagram Você que não me segue no Instagram Esse aqui, ó Esse Instagram aqui Você que não me segue, você perde Porque às vezes eu faço lives lá Eu bato papo com a galera Não é lugar que eu fico tirando dúvida De nem eu quero Não é A gente faz os vídeos informando já Então no Instagram eu tava conversando com o pessoal na live lá Que eu faço E comentei Tem muita gente no Brasil Tem muita gente no Brasil que trabalha bem Nesse ramo que eu faço Que é a instalação de cerâmica E os caras tem medo de vir pra cá Gente, instalador de cerâmica Que o cara sabe trabalhar lá A única coisa que ele vai fazer é se adaptar à forma daqui E tem trabalho Um exemplo Um exemplo Nos dias de hoje Se eu tivesse aqui dois instaladores de cerâmica Eu conseguiria dar trabalho pra eles Trabalhar pra mim Entendeu? Mas os caras tem medo de sair do Brasil Os caras do Brasil são bons A galera do Brasil trabalha bem A única coisa que ia mudar Que muda É a forma de trabalho De lá com aqui A gente se adaptar Seria eles se adaptarem à forma de trabalho daqui Mas Eu tô voltando agora pra pegar trabalho Graças a Deus Tô fazendo Pegando os trabalhos um pouco menores Porque eu tô fazendo sozinho Mas eu tô com ideia aí Já vou ligar pro pessoal aí Pra tentar procurar uns dois instaladores Pra trabalhar aí E ver se eu pego um ajudante Eu vou só pegar os trabalhos E vou fazer também Vou fazer também Mas a ideia é que o meu corpo tá doendo muito Ó Então pessoal Aí é isso Vamos acompanhar hoje Eu vou passar aqui agora na padaria Pra pegar um cafezinho E vou fazer uma viagem Agora de quase uma hora Pra uma cidade aqui perto Em West Palm Beach Vou lá Só dar as caras na casa do cliente Começar um trabalhozinho Dar um miguel até meio dia Mais ou menos uma hora E volto pro trabalho que eu tô fazendo E fazer o rejunte de lá E ir embora Então vamos ver qual é que vai ser No dias de hoje Rapaziada Então olha só Passam aqui agora cedo Na cidade de Boca Raton Pra Tomar aquele cafezinho Aqui na padaria Casa do Pão Agora aqui pegar um cafezinho É nóis E aí Se inscreva. 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 E... 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 O lugar... É... E... E... Se inscreva. E... 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 E...